Olá, tudo bem? Meioticamente, o filme Passar na Rinha de Globo é... Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer O filme de 2013 tem ação e suspense O policial John McQuinn não tem uma boa relação com seu filho Os dois precisam deixar de lado suas diferenças para livrar os rapazes de uma acusação E proteger um terrorista que diz ter um dossiê contra um potencial candidato à presidência da Rússia Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer No elenco tem o Bruce Willis Duro de Matar tem vários filmes muito bons Com Bruce Willis, Duro de Matar Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer O filme custou 92 milhões para ser feito O filme recadou nas mileterias 304 milhões O filme possui uma crítica de 14% no site Rotamatois 14% de aprovação no site Rotamatois Site crítica Esse filme passa na Rede Globo Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal Até a próxima Tchau Curte aí se você gostou da notícia Se inscreve no canal para ter mais notícias de filme Até a próxima Tchau Meu irmão Vou tentar te ajudar Tá difícil Tira a mão na frente Tira a mão na frente Beleza minha máquina Tô precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Tive um avião pequeno e vai para a floresta. Tive um avião pequeno e vai para a floresta. Tive um avião pequeno e vai para a floresta. O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca no dinossauro. O meu irmão, Sam. Tive um avião pequeno e vai para a floresta. Tive um avião pequeno e vai para o meu irmão pequeno e vai para a floresta. Tive um avião pequeno e vai para a floresta. espaço a sideral por um dia muito boa notícia verdade daqui um mês que dia que você vai estar no espaço sideral o céu vai para o espaço sideral vira astronauta irmão eu vou sair da nave espacial legal o 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